Toda vez, às vezes que eu vou num congresso jovem, alguma coisa, eu sou abordado e fala Pedrão, pode ter sexo antes do casamento? E aí os mais letrados dizem pesquisei a Bíblia e a Bíblia não fala nada sobre isso. Bom, eu quero aconselhar você o seguinte, primeiro existem coisas que são extremamente nocivos. As pessoas hoje banalizaram o amor, a criação, aquilo que Deus fez. Tem pessoas que quando traem a esposa dizem, não, mas não houve amor, houve sexo, o amor é com você. Então assim, uma confusão. E aí nós não devemos seguir o padrão do mundo. Deixa eu ser bem claro com você, a Bíblia não fala diretamente sobre sexo antes do casamento. A Bíblia não fala diretamente sobre tomar cerveja, Skol, Brahma ou qualquer coisa que vale. A Bíblia não fala claramente sobre você cheirar cocaína, você fumar maconha. A Bíblia não fala. Ela vai falar sobre princípios gerais. Ela vai falar onde a gente precisa aprender. E aí sobre essa questão do sexo antes do casamento, particularmente eu não recomendo. Eu atendo um monte de gente que às vezes tem problema exatamente por isso, né? Porque a pessoa às vezes teve um tipo de vida e depois se arrepende. E aí diz aqui para você, 1ª Tessalonicenses 4, a partir do verso 3. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como faz os incrédulos que não conhecem a Deus. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Então assim, eu acho que particularmente é bom sempre a gente se preservar, a gente se guardar, a gente se poupar e oferecer o nosso melhor para aquela pessoa que é o amor, que é o amor da nossa vida. As pessoas hoje banalizaram essa questão sexual, acham que não tem problema nenhum, vai lá, canta louvor, sai do louvor, vai direto para o motel. Então isso é uma banalização. E a Bíblia diz que nós não devemos tomar a forma do mundo. A gente deve ser diferente. É um conselho do pastor Pedro. Eu aconselhei os meus filhos assim, né? Os três estão casados, estão tudo muito bem, tudo muito legal. E você também tenha cuidado. Virgindade para mim não é tão somente o imem, ou seja, aquela coisa física. Para mim, virgindade é postura, é compromisso. Se você fizer um compromisso com Deus agora, Deus vai honrar você. O lance é parar com essa papagaiada de ser como todo mundo é. Jesus não morreu por você, para você viver a vida na bandalha.